Este programa é livre para todos os públicos. A CIDADE NO BRASIL 11 horas, 3 minutos. Muito bom dia a todas e todos. Iniciando o nosso Paralelo 30, nesta quinta-feira, 21 de novembro. Paralelo 30, relembrando, Rafa, o nosso slogan muito usado por aqui. E a gente não tem recorrido a ele. Este é mais que um programa de rádio. É o nosso espaço para debater e expressar opiniões e que conta com apoio cultural e fundamental da Aptafurg Sindicato. Bom dia, Rafael Viana. Muito bom dia, bom dia a todas e todos. Estou sem câmera em mim aqui. Estou sem câmera em ti, porque a gente já vai começar a pauta. Aproveitando o espaço aí, justamente. Precisamos aproveitar os espaços. Mas deixa eu deixar registrada a temperatura rapidão. Por favor, Rafinha. 22,6 graus, sensação térmica de 19,7, a informação da praticagem da barra. Umidade relativa do ar se mantendo em 84%. É certo, Rio Grande. Rio Grande, isso aí. Muito bem. Nós vamos iniciar por aqui. Hoje nós temos uma pauta, um tema central, e vamos conversar sobre uma atividade do Coletivo Palavreiros, um evento que vai acontecer hoje, hoje à tardinha, à noite, já à noite. Estamos com representantes aqui do Coletivo Palavreiros, e vamos, para além de falar desse evento que vai acontecer hoje no Casabarra, nós vamos também conhecer um pouco mais desse coletivo, entender como é que ele se constitui, como têm sido esses encontros de vocês, e ouvi-los, ouvi-los e ouvi-la um pouco. O Danilo está chegando e já tem aqui comigo na mesa a Lena e o Daniel, que estarão no evento hoje. O Daniel e o Danilo estarão levando as suas palavras, e a Lena vai fazer ali a mediação, vai participar, integrar dessa forma. Vai ser uma atividade bastante, acho que, intensa. Temos música também, então eles vão contar para a gente o que vai acontecer hoje. Vou trazer aqui uma breve apresentação. Palavreiros é um coletivo cultural formado em Rio Grande com o objetivo de trocar experiências por intermédio da palavra literária. A proposta busca organizar eventos itinerantes com abordagens temáticas e performáticas de diferentes naturezas. No próximo, aliás, hoje, os integrantes do grupo Aimee Bolanhos, Danilo Giroldo, Flávia Pinho, Karina Macedo, Laute So, Lena Fuão, Daniel Bass, Lucilene Canilha e Gil Blasina, realizarão o segundo evento do coletivo, intitulado, me digam se está correto, de Labirintos e Espirais, a poesia de Daniel Bass e Danilo Giroldo. Está correto? Eu não sei se ela é singular. Não sei se ela é singular, não sei se ela é singular. Mas é uma metade, poderia ser plural. Está bem, poderia, está bem. Então, nesse evento, as obras destes dois escritores serão apresentadas em leituras autorais e conversas mediadas por Lena Fuão. O encontro contará ainda com intervenções musicais de Daniel Prado e Mauro Sá e também conversas com o público. A identidade visual do coletivo, isso é bastante importante, achei muito bacana vocês destacarem isso. Então, a identidade visual fica, por conta, idealizada por Lao Tso, que faz os vídeos, e a Natália Laval, que fez a logo. E é uma dupla muito competente. A gente tem grande admiração por essa dupla aí também. A atividade acontece hoje, a partir das oito, no Casa Barra, e a gente vai conversar, entender um pouco mais sobre o coletivo, sobre essa proposta do que vai acontecer hoje. Bom dia também, Danilo. Ainda está sem microfone, porque o Rafa, ele... O Rafa, ele... Entendesse? Bom dia, bom dia. Ele vai do meio do campo ao escanteio, é uma coisa de louco, assim. Bom dia, então. Bom dia com a mesa completa já da pauta dos palavreiros. Temos, combinamos aqui com eles de ceder um espacinho. Daqui a pouquinho a Dani deve estar chegando, e a gente ajusta as coisas e abre um espaço para uma outra divulgação. Mas vamos começar com a nossa pauta central, então. Quem são? Já falei os nomes, obviamente, mas quem são? Como se constituem os palavreiros? Como foi esse encontro? E o que tem acontecido? Fiquem à vontade. Bom dia. Os palavreiros são um grupo que surgiu na metade do semestre passado. Na verdade, surgiu uma mesa de café, depois do lançamento do livro do Danilo, que inspirou a gente bastante. Aí a gente se reuniu e achou que ia ser muito legal montar um grupo, um coletivo, para falar de poesia, para divulgar a poesia. E está dando super certo, assim, sabe? Porque a gente se encontra e gosta para caramba. A gente se encontra quase todo sábado à tarde, normalmente no Doce Café. E ali a gente conversa, pensa eventos, né? Conversa sobre coisas que lê, enfim, fala sobre as nossas produções. E aí já fizemos um primeiro sarau no primeiro semestre, que teve mais uma feição da poesia feminina, eu e a Ju. E agora, então, no segundo semestre, a gente já devia ter feito esse sarau antes, né? Mas algumas coisas aconteceram, a gente teve que fazer hoje. Mas aí hoje temos o segundo evento. Já tivemos também um outro anterior, que foi junto com outros dois coletivos daqui de Rio Grande, no Dia do Poeta. Ah, bacana. É, que foi o sarau do Dia do Poeta, com o Escritores de Quinta e o Papareias. Que bacana. Que foi bárbara também, foi meio improvisado de uma semana para outra, mas deu super certo. Então, cada vez que a gente se reúne, principalmente cada vez que a gente faz um evento desse, a gente sai super energizado. Sim. Por favor. Não, não é isso. Só para cumprimentar o que a Helena diz, é importante. A ideia do coletivo vai muito no sentido de promover eventos abertos, assim, né? A gente possa não só fazer a leitura e falar sobre o literário, mas conversar sobre isso, sabe? Então, a ideia realmente sejam eventos itinerantes, valorizando a produção literária local, né? E poder conversar com o público, né? Fazer uma proposta, assim, aberta de discussão de literatura, né? Então, a gente normalmente... São bem planejados, esses saraus foram assim com elas, né? No primeiro sarau nosso, que falou mais poesia feminina, literatura feminina, né? Então, a gente procura organizar os temas, identifica autores, né? E aí procura estabelecer uma espécie de um fio condutor, assim, define alguns temas, né? E faz aproximações entre as obras para poder desenvolver esses temas e propor um diálogo, né? Então, eles normalmente têm esse formato. O primeiro sarau foi assim, nesse a gente está tentando manter essa estrutura. Então, possibilita a conversa com o público, possibilita discussões sobre os temas em si, porque poesia, né? E literatura de maneira geral sempre propõe reflexões, né? Então, a proposta é um pouco isso, não só ficar na própria literatura em si, mas levantar temas e discussões que possam ser feitas a partir dessas produções, né? Então, isso a gente também está procurando. No primeiro, a gente trabalhou essa lógica da literatura feminina, né? Os temas que elas trabalhavam, a Lena e a Jubazina, né? Teve a mediação da Luda, a Lucinene. E a gente trabalhou esse aspecto e agora é essa ideia dos labirintos ou espirais, né? Que é muito do que também constitui um pouco do que diversos poetas trabalham. E o Daniel e eu também abordamos um pouco desse... Esse aspecto está presente, né? Bastante na nossa produção. Então, é mais ou menos isso que o coletivo se propõe, né? Ou seja, promover eventos itinerantes, dialogando com outras formas de arte, né? Então, no primeiro, teve as performances, né? Teve performances dramáticas, né? Que a Flávia fez, né? Algumas inserções. E, dessa vez, a gente tem o Violão e Voz com o Daniel, né? O Daniel Prado e o Mauro Sá, que vão estar lá também, propondo também esse diálogo, né? Isso eu acho que é interessante. E, quem sabe, se vocês querem falar um pouco mais da questão dos labirintos e espirais, o que é que isso, ou labirinto e espiral, não sei, é no singular, é no plural, não sei, já mais. Nessa altura, nem a gente mais sabe. Ninguém sabe mais. Talvez, no final de sara, a gente conclua. Pode ser, ou deixe em concluso também, que faz parte, né? Quem sabe, se querem falar um pouco mais disso, que características se traz nisso, o porquê que tem essa identificação na escrita de vocês dois, o Daniel e o Danilo. Fiquem à vontade, por favor. Na realidade, a gente precisava, como o Danilo falou, de um fio condutor, né? Para que a gente pudesse organizar os textos que a gente escolheu para apresentar e também para que a gente pudesse organizar a conversa que a gente ia ter com a Lena, né? De uma maneira um pouco mais organizada, né? E aí a gente percebeu, como o Danilo disse, que a nossa poesia dialogava por vários aspectos, mas um deles muito forte é justamente essas duas imagens muito importantes para a literatura e que tanto eu quanto o Danilo... O Danilo acho que até explora de maneira mais explícita, né? Mas isso está no meu texto, que é o labirinto como um espaço de se perder, né? Mas também um espaço de se procurar, né? De se mover, né? E não só o labirinto como uma imagem, mas também a estética do labirinto nos poemas, né? Então, poemas que propõem vários caminhos, vários desvios, né? E nesses desvios chegam em lugares inesperados, né? E o labirinto também tem uma dimensão de morada, né? Na perspectiva do monstro que habita, né? E, de uma certa maneira, ele é abrigo também. E a nossa poesia, como muitas poesias, isso foi algo que o Danilo inventou, né? Elas exploram essas possibilidades de significado, né? Do labirinto culturais, né? E a espiral é uma coisa que se move para frente, mas não é unilateral, né? Ela não vai no caminho só, ela vai passando por lugares nos quais ela já teve, né? Então, a gente... O Danilo, de novo, tem um poema que ele fala explicitamente disso, né? Mas nós temos alguns poemas em que a gente propõe temas que vão recolhendo quase um refrão, assim, né? Um motivo que vai se repetindo no texto, mas trazendo novas coisas. Então, é uma progressão circular, né? Uma progressão que, de uma certa maneira, não é linear apenas, né? Mas ela se dá de uma outra forma, né? E aí a gente percebeu que, discutindo o grupo todo, que isso, de uma certa maneira, conseguiria orientar outras coisas que a gente aborda. Que a gente vai falar de criação também, a gente vai falar de uma postura social, né? Política que os nossos poemas têm, né? De proposição de mundo, né? De ação no mundo e tal. Mas aí, essas duas imagens, de uma certa maneira, conseguiu, nos possibilitou pensar de forma mais orgânica, assim, né? E global as nossas duas produções. Porque a gente também tem muitos textos que são distintos, né? E que até poderiam estar no salão. A gente não precisa só trabalhar em cima da harmonia. Mas, no final, a gente decidiu que esses textos que conversavam de maneira um pouco mais íntima seriam mais interessantes. E para o público também, né? De serem apresentados, né? Então, em tese, se quiserem saber mais os labirintos espirais, a compareção agora não é verdade. Não, não. É os textos. Eu estou só dando uma introdução. E os textos escolhidos. Estão bárbaros. Não sei se é porque eu sou super fã deles também. Mas estão bárbaros. Eles conversam entre si, de fato. É a minha primeira vez mediando, né? Então, assim, eu estou mais ansiosa do que se eu tivesse que falar da minha poesia. Porque falar da minha poesia, para mim, é bem fácil. Mas, agora, mediando, assim, os guris, é fantástica a situação, mas eu estou... Sim, a gente... O coração está... E tudo isso, na realidade, é um pretexto para a gente apresentar os textos, né? Mas apresentar os textos com alguma lógica, né? Porque, senão, a gente tem muita coisa, né? O Danilo já está trabalhando, já, até no próximo livro. E a gente tem coisas novas que a gente vai apresentar também, né? Então, isso nos deu um chão, assim, né? Se não entra nos espirais, aí não... É... E a gente vai falar sobre a questão da criação poética também, que eu acho que as pessoas, o público, né? Tem essa curiosidade de saber como acontece a poesia, né? Como a gente faz quando escreve, né? Se há um motivo que leva, se há uma metáfora que leva. Essa questão, acho que é sempre... Que causa muita curiosidade nas pessoas em geral, e a gente sabe disso, né? Porque conversa com as pessoas, as pessoas têm esse olhar de curiosidade, de interrogação. Então, a gente vai falar sobre isso. O uso da palavra, né? Como se procede a construção do poema, né? Nossa, é algo fascinante. Exatamente. E eu acho que o que a gente falava aqui esses dias no outro programa, né? A poesia, todo mundo tem. Eu sempre acredito nisso, né? Eu acho que todo mundo é poético em algum momento, né? Sente poesia e se expressa com poesia. Nem todo mundo coloca no papel como a gente, né? Mas a poesia é alguma coisa que toca a todos, né? De uma maneira ou de outra, né? Em situações distintas. Mas acho que funciona, sim. Por isso que é tão legal quando a gente fala de poemas para outras pessoas, que não é comum desse universo da escrita, como as pessoas ficam encantadas, né? Justamente porque também se sentem... De repente, eu posso ser capaz disso, né? Também, né? E a questão do poema, ele traz um significado para quem daqui a pouco não tem a prática ou não consegue colocar em palavras. Por vezes, o que pensa, o que sente. Eu, por várias vezes, já me deparei com um poema que me toca... Mas eu também, né? Eu acho que todo mundo diz. Como é que conseguiu dizer isso? É o que eu sinto e está dito de forma tão clara, né? Então, acho que é bastante significativo, sim. Até que as pessoas saibam a forma, como se faz, qual é o processo de criação, de composição, né? Como é que a gente torna isso, né? Concreto, né? É, sim. Como a gente externa isso para os outros. E percebi também que é diferente para cada pessoa, né? Ainda que a gente ache muitas similaridades, a gente também... Em diferentes situações também, né, Daniel? E isso, acho que conversa com uma outra proposta que a gente tem, que a gente faz questão de sempre deixar claro, que é mostrar que nós temos escritores em Rio Grande, né? Dando sopa, assim, gente escreve. Aí eu verdadeiramente não me coloco entre esses, mas a gente tem muita gente escrevendo bem, muito bem em Rio Grande, né? E que às vezes parece que só porque o fato de estarem em Rio Grande desautoriza essas pessoas de falar sobre criação literária, falar sobre literatura. Quando, na realidade, a gente está perdendo a oportunidade de explorar mesmo uma poesia, uma prosa maravilhosa que a gente produz na cidade, que não devem nada para outras prosas e poesias do Estado e até do país. E que a gente deixa, às vezes, passar até por um preconceito, assim, regional, né, de não valorizar as coisas locais, né? Então... É uma depreciação também, né, da gente. Exatamente. E a gente tem essa intenção de, assim como outros coletivos que já existem na cidade, de trazer essas pessoas para os holofotes, assim, né? Mostrar essas pessoas também, né? Porque elas estão aí, né? Isso tem super a ver com a questão da identidade cultural, né? Nossa, enquanto Rio Grande é muito... Sim, é muito forte em Rio Grande isso, né? É uma geração de talentos. A Dunilhão, se coloca, mas a Dunilhão é um grande talento. Tem todas as crônicas deles semanais, né? No jornal, que todo mundo acompanha. E tem muita gente, na verdade, em Rio Grande, a gente, nesse sarau, né? A gente comentava, né, Leandro? Que foi do Dia do Poeta e a gente trabalhou com os outros coletivos juntos. Foi muito legal, porque a gente fez, estabeleceu alguns blocos também, organizado rápido ali, né? Organizou alguns blocos, abriu os blocos com poemas clássicos, né? De autores clássicos brasileiros. E depois, todo mundo, de vários coletivos, os poemas autorais, né? E muita gente que, inclusive, não participava dos coletivos... Foi no final, assim, pediu, sabe? Foi levantando pessoas que a gente achava que estava no café, tomando café e nem sabendo. Aí levantaram e foram indo, assim. Foi muito participativo, né? E isso, eu acho que ajuda a fazer esses eventos, é uma proposta do nosso coletivo, ajuda a desmitificar isso aí também, sabe? E a poesia, né? Eu também sou relativamente novo nesse meio, embora fosse leitor há muito tempo, mas na escrita em si, ela te dá uma possibilidade, justamente pela subjetividade, né? A expressão do sentimento. Porque o sentimento é subjetivo sempre, né? É cheio de contradição, né? Então, o corte do poema, o fato da subjetividade que um verso, às vezes, curto te dá, ele te possibilita expressar de forma, às vezes, mais precisa do que se você fosse escrever com muitas palavras aquele mesmo sentimento. Porque você especificar demais um sentimento, ele se descaracteriza, né? Então, a poesia, ela é uma grande forma de você expressar sentimentos, né? Então, fazer os eventos, falar sobre, mostrar o que está sendo produzido, acho que é uma coisa importante, sabe? Para a cidade. E, felizmente, a gente tem sido bem acolhido, né? Nesse campo. Então, é o segundo que a gente está organizando, mas a gente tem... E o primeiro sarau também, a gente não pode esquecer que choveu horrores no dia do primeiro sarau. Foi? Mas assim, foi inundou o cacilho. Eita! E aí, a gente pensava, nossa, não vai ninguém, sabe? Mas tudo bem, a gente pensava, né? O primeiro, a gente vai. Pelo menos nós vamos estar ali. E foi uma surpresa para nós, porque parou de chover um pouco antes, né? E ficou bem cheia a sala ali do... Foi no Doce Café, o nosso primeiro, né? Estava bem cheia a sala ali, e foi muito feliz, assim, o nosso primeiro encontro. E mostra algo que talvez para vocês, que estão mais inseridos, imersos na questão da escrita, assim, já saibam, né? Mas quando tu me diz isso, para mim, sinaliza que Rio Grande precisa de espaços. Tem sede disso. Exatamente. Tem um público que tem sede disso. A gente sabe que também é muito característico, talvez fosse muito, e agora está se desconstruindo a característica do público, Rio Grandino, de quando chove, não ir aos eventos, né? Penso que isso está se desconstruindo aos pouquinhos. Mas, ainda assim, é uma característica, né? Então, vocês tinham quase como certo que a chuva não deixa o pessoal sair de casa. E a semana passada, eu olhava no aplicativo Quinta Choveria, né? E eu pensava assim, nossa, mas pelo menos é menos do que a chuva no outro. Está tudo certo, né? Vai acontecer da mesma maneira. Mas vai acontecer e vai ser lindo. Olha aqui, 11 horas e 21 minutos. Eu fiquei pensando aqui desde o início, assim, né? Quando vi a composição dessa mesa. E até no início já li, né? Li o serviço aqui, apresentei o grupo, trouxe o nome dessa diversidade de representações que tem. Mas gostaria que vocês trouxessem, né? Vocês que estão aqui, trouxessem, assim, de onde vocês vêm. Danilo agora há pouco disse que é leitor há muito tempo, mas escreve há pouco tempo. Então, quem sabe vocês apresentarem um pouco disso para a gente. Eu? Pode ser. Bom, eu antes de qualquer coisa sempre fui leitor, né? Ainda que em casa, assim, nunca tivesse... Meu pai e minha mãe não tinham o hábito de ler. Mas uma vez aconteceu... A minha mãe era secretária da Beneficência. Aconteceu, não sei exatamente o que. Ela apareceu com uma caixa de livros lá em casa. E aí eu comecei a mexer naqueles livros que ela tinha trazido, daquela coleção Abril, né? Que é a famosa, umas capinhas brancas, né? E aí depois, ali começou a minha história de leitor. Depois eu comecei a ler muito história em quadrinho, que leio até hoje, né? E só que teve um determinado momento, que eu não sei rastrear exatamente quando, mas foi pela adolescência, em que eu percebi que a leitura não era mais o suficiente, né? Eu precisava escrever... Na realidade, eu precisava ler algumas coisas quando estavam escritas, né? Por isso que eu digo que, antes de tudo, eu sou leitor, né? E que eu não encontrava nos autores, né? E aí eu comecei a testar, né? Inicialmente, eu fiz uma banda punk em Rio Grande, que nunca se apresentou. Que nunca se apresentou. Eu era guitarrista e o letrista. Eu, vocalista da banda. Então, como que isso ia dar certo? Não, mas tem um monte de gente que sabe, porque tem um monte de envolvida, né? E baterista. É, mas eu só sabia... Não, não, não. Eu era, tipo, band leader, né? Ele era guitarrista, vocalista, letrista. E eu fazia as letras, né? Mas aí, umas coisas horríveis, né? Porque eu lembro de algumas. Mas aquilo foi me dando uma certa... Foi me mostrando que aquele desejo era real, assim, de escrever as coisas, né? E aí, aos poucos, eu fui conhecendo a literatura, né? Comecei a ler Drummond, Bandeira, né? E aí, de uma certa maneira, eu já estava com esse bicho da escrita, que é uma coisa que a gente não tem muita... Não tem como não definir. Exatamente. E aí eu já descobri que, na realidade, a escrita, para mim... Que aí eu fiz FURG, né? Fiz graduação em Letras, pós-graduação em História da Literatura. Então, eu sempre trabalhei com literatura. E aí, aos poucos, eu percebi que escrever, para mim, é uma forma de existir. Assim como eu estou aqui presente nesse corpo, né? O texto, ele sou eu também, né? E aí, certas potencialidades minhas se configuram assim, né? Nessa forma aqui, mas outras só se configuram na forma de um texto, né? Então, para mim, é viver, né? E poder ler o mundo, né? Então, é meio assim que eu... É o tipo de coisa que não dá para viver sem mesmo. Se eu fico sem, é como se eu tivesse sede, se eu tivesse fome, né? Então, o... Bom, eu... Eu, na verdade, fui na adolescência também. Eu me lembro, assim, tem um marco, né? Que eu sempre conto, que foi a morte do Drummond. Quando ele morre, eu começo a... Pelas notícias todas, pelos jornais todos, eu começo a ler a poesia dele e me sentir, assim, tremendamente tocada. E aí fui em busca de outras coisas, né? De outros poetas, enfim. Mas a minha grande paixão inicial, assim, foi Drummond. E ali que eu vi que a poesia me falava mais do que normalmente, né? Nas pessoas. E aí eu também entrei na faculdade de letras, mas eu entrei na faculdade de letras por uma coisa nada a ver, porque eu fazia aula de flamenco. Uau! E o professor era um espanhol que vinha de Porto Alegre para dar aula e eu me apaixonei por ele. Ah, que lindo! Ele nem sabia, né? Da minha existência, eu era só mais uma aluna. Mas ele falava em espanhol conosco, né? Ele era a cara do Gabriel Gaciamara? Cara, ele era horrível. Hoje eu penso que ele era horrível. Ele era horrível. Ele é hoje, jamais eu olharia para ele. Mas na época, eu me lembro que ele implicava muito comigo, que ele dizia que eu não tinha peito de pomba para poder fazer a pose lá, aquela do flamenco. E aí abriu a faculdade de letras na FURG, primeira turma de português e espanhol. Uau! Português, é, português e espanhol. E eu entrei por ali, na verdade, por essa coisa torta, assim, né? E lá eu só saí da faculdade realmente porque eu me apaixonei pela literatura. Porque eu acho que se fosse pelo espanhol, hoje eu adoro espanhol, dou aula de espanhol também. Mas na época eu achei meio complicado, não era o que eu curtia, né? Eu entrei por um caminho e acabei saindo pela literatura, porque a literatura para mim foi apaixonante. E aí, mais tarde que eu vim a escrever, o meu primeiro livro de 2012, eu comecei a escrever em 2010, porque eu tinha ideias de escrita, mas eu tinha vergonha de botar no papel, porque eu achava que quem é que vai querer ler esse troço, né? Eu acho que acontece com quase todo mundo. E aí eu custei, neguei, neguei, até que eu comecei a ter muita insônia, porque eu escrevo muito na madrugada, muito na insônia, né? E até que eu comecei a colocar no papel, eu escrevo com uma frequência bastante grande. Aí saiu o primeiro livro em 2012, saiu o segundo em 2017, eu acho que eu tenho material para mais uns dois, né? Eu tenho que devagar. Que bacana. Danilo? Eu tenho, assim, uma... Essa questão da literatura e da compreensão social, assim, ela foi muito forte em casa, assim, dentro da minha família, especialmente na relação com a minha mãe, né? Os meus pais foram a primeira geração, assim, nas famílias a ter ensino superior. Os dois foram da década de 60, assim, e os dois estudaram na USP na década de 60 e década de 70, assim, um pouco, a minha mãe. Então, viveram uma efervescente movimento estudantil muito forte, né? Assim, de ditadura, de tudo, né? Meus pais tiveram uma vivência forte nisso. Meu pai sempre foi uma pessoa muito fechada, e minha mãe era com quem eu fazia, e eu era muito curioso por esse mundo, né? Do movimento estudantil, dos efeitos da ditadura. Então, eu cresci sempre muito curioso por isso. Então, eu acho que a minha porta, assim, para a leitura, né? Que eu também sempre li bastante foi pela questão social e pelo estranhamento do mundo. Eu, desde que me conheço por gente, que eu estranho o mundo, sabe? O que eu enxergo no mundo, sabe? Penso numa idealização e não encontro isso colocado na sociedade. E isso, nas conversas com a minha mãe, nas tardes, principalmente, era muito forte. Então, eu via muito Chico, né? Com a minha mãe. E aí, a minha porta, ela entrou, assim, as primeiras coisas que eu li com mais profundidade, foi Plínio Marcos, né? Que é um dramaturgo aquele. Eu adorava Plínio Marcos com 11 anos. Uma das primeiras leituras que tive. Com 11 anos, eu li, assim, 8 peças do Plínio Marcos, na Vale e na Carne, né? Nossa! Cara, eu adorava aquilo. E aí, depois, Rubem Fonseca. Então, e a poesia chegou pelo João Cabral de Melo Neto também, pelo Chico e tal. Então, isso formou, assim, minha primeira aproximação. E a adolescência, eu era muito angustiada. Eu fui de movimento secundarista. Eu iniciei no movimento estudantil já no secundarista. Eu adoro movimento secundarista, porque é o movimento, assim, mais doido e espontâneo que existe, assim, é o do secundarista, né? E ali a gente escrevia. Eu perdi quase tudo que eu escrevi nessa época, né? Fiquei com muito pouca coisa disso, né? Mas depois que eu entrei na faculdade, aí eu acabei me encontrando... Eu sou biólogo, né? Então, eu acabei me encontrando como formação no campo da biologia. Eu fiquei bem perdido, assim. Acabei encontrando a biologia, que me apaixonei também pela biologia. E não sei se... Hoje eu entendo, assim... Fui bastante terapia já, então eu encontrei mais a biologia. Talvez como uma fuga um pouco dessa realidade que eu estranhava, sabe? Porque o mundo biológico, ele é perfeito, né? Tudo é... Os conflitos fazem parte, né? Da biologia. Aquilo tudo compõe uma lógica, enfim. Tem uma explicação. É, e depois eu... Quando... Esse estranhamento sempre também me colocou em posições próximas à gestão, tentativas de transformar ou de impactar de alguma forma. E isso me aproximou do espaço de gestão. Então, desde depois, quando eu segui o meu sonho, que era ser professor universitário, enfim, tudo, entrar na universidade por esse caminho, acabei me aproximando da gestão. Peguei um período de grande intensidade na gestão, de tentar colocar esse mundo ideal em prática, né? Do papel real da universidade, da sociedade, tudo. E aí a gente entra num momento de retração tão forte, né? Assim, de 2015 para cá, e uma dureza tão grande de conflito, assim, em relação a esse mundo idealizado, que aí eu me voltei de novo. Então, a leitura inicialmente, e aí, assim, como o Daniel falou, uma necessidade de expor isso, de alguma forma, né? De dizer o que estava acontecendo. E aí a poesia veio bem naturalmente, assim, para expressar isso, sabe? E aí foi um período muito intenso de escrita que desencadeou esse primeiro livro meu, né? Que é o Vala, né? Que saiu pela Editora Patois, que ele traz. Então, ele é muito, assim, uma explosão mesmo, sabe? Hoje, o que eu escrevo, eu acho que já é um pouco mais... Não vou dizer maduro, assim, mas um pouco mais... Cuidadoso. É, cuidadoso, assim, em relação a essa explosão de sentimentos, assim. Mas é assim que acaba migrando, né? Da leitura para a escrita. E hoje eu escrevo sempre, assim, né? Sempre, toda semana, pelo menos assim. Não tenho uma rotina, mas eu tenho necessidade toda hora de pegar fatos, momentos, sentimentos, e já transformar de alguma forma, né? Num poema ou em outra forma também. Então, eu acho que isso é legal contar também, né? Porque me fez muito bem, me ajudou a entender melhor o que estava acontecendo, né? Com o país e comigo. E me fez, sei lá, me aceitar melhor nesse momento que a gente estava vivendo, que foi muito duro, né? Para todos nós, assim, na universidade, a gente sentiu muito, mas em outros espaços, muito mais do que nós, eu digo. A gente sente na universidade, mas quem sente de verdade é o trabalhador, né? Quem está em vulnerabilidade. Esse é que sente mais do que nós, estamos na universidade. A gente sente por causa dessa idealização e tudo, né? Mas eu digo isso sempre porque eu acho que é importante contar essas coisas também. Importantíssimo. E penso que, como nos humaniza, quando a gente está... O Danilo tinha trazido uma questão de desmitificar, a questão da escrita, do poema. Desmitificar mesmo. E quando a gente se coloca também, o quanto isso nos humaniza, nos aproxima também, né? De quem está nos lendo, nos ouvindo. Então, olha aqui, são 11h31. E aí também tenho... Fiquei aqui me questionando também, né? Quando a Lena trouxe da questão dessa paixão. Quem nunca se apaixonou, né? Por um professor, por uma professora. Mais um cara que dança flamenco. Poxa vida, não é? Eu já estou apaixonada, hein? Por esse cara, eu já estou... Quem nunca se apaixonou por uma referência assim? E aí fiquei me questionando se vocês já se apaixonaram por alguém através da poesia, do poema. Se alguém já se apaixonou por vocês através também dessa escrita. Porque o Daniel trouxe muito isso. Eu sou aquilo que eu escrevo. E o quanto isso também deve afetar outras pessoas. Eu vou deixar essa provocação, quem sabe, para a volta, para quando a gente voltar. A gente precisa falar um pouco mais. E também mais do que vocês quiserem. Reforçar o serviço, a data. É hoje, tá? Não vão perder. É hoje mais tarde. Às oito começa. E a gente vai abrir um espacinho. Agora a gente combina. Acho que pode ser na volta do intervalo já. Porque aquela menina muito linda chegou. A Dani. E vai trazer também para a gente um convite para o sábado. Então a gente vai para um rápido intervalinho. Rafa, sugiro que a gente nem ouça a música, tá? Para otimizar o nosso tempo por aqui. E a gente já volta. E a gente vai abrir um pouquinho.